O cacique Raoni está em Salvador para participar do carnaval na capital baiana O líder indígena, indicado ao prêmio Nobel da Paz, foi recepcionado pelo músico Edu Casanova e autoridades do governo do estado A gente trouxe a natureza, eu costumo dizer que Raoni é a natureza viva Ele representa isso tudo E o carnaval também é um espaço onde a gente pode pensar e entender um pouco sobre a existência humana nessa terra Durante entrevista coletiva, o cacique falou sobre a preocupação com questões relacionadas aos direitos dos povos indígenas e afirmou que a gestão do governo federal não é boa para os índios A vinda do cacique Raoni tem apoio do governo do estado em parceria com o Instituto Intercultural do Brasil, a BD Eremim Uma prévia da mostra, que será montada após o carnaval, também foi apresentada As políticas públicas de garantia da autonomia e da afirmação das etnias, especialmente dos indígenas Nós estamos aqui fortalecendo através da atividade produtiva Por meio da coordenação de fomento ao artesanato da CETRE, a proposta da mostra é promover e valorizar os artesanos indígenas que vivem na Bahia Divulgar nosso artesanato, divulgar nossa cultura, divulgar nossa educação indígena com os curumins Isso reforça mais a nossa luta, a luta da demarcação, a luta de divulgar nosso artesanato Obrigado! Obrigado! Obrigado!